Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Build de 10 reais aí Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela Ela pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa carta A maioria já tá liberada, sem trade ban, então usa aí que eu vou tá entregando, tem o M9 que tá entregando também Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá, beleza? Pes aqui não tem sorteio fake, é que todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês, código amigo dativo com promoção super especial aí Do mês de setembro, qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais, é só tá utilizando Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar Você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe Se você não fizer a USP, tem outros brindes que você escolher Toda semana tem brindes novos A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada A USP libera dia 25, começa as entregas Então corre lá, utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus Aqui no CSGONET você ainda ganha o brindezão e já começa aproveitando Além disso, coloca aí CSGONET no link, igual eu tô Pra ganhar 15% a mais de bônus, ou seja, 50% Depois tu dá 10 dólares, você ganha 15 100 dólares, você ganha 150 1 dólar, você ganha 150, é 50% a mais de tudo E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela E pra você que tá participando é só preencher esse formulário aí certinho Cada vez que você depostar, cada vez que você depostar Você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu E caso você dê algum erro no formulário E você não recebeu o brinde por algum motivo É só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live Aqui não tem brinde fake Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil Com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo E aqui no canal Pandão É o canal que você mais recebe brindes É o meu brinde mais top, cara Bora lá Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys Tô hoje mais um dia no csgo.net Mano, estou com o Selinho hoje aí Selinho, lembrando a vocês Código amigo, ativo 35% de bônus Mais brindezão de 12 a 50 reais Bem top Passou no começo do trailer, no começo do vídeo aí Bem na incisão Utiliza, deposita aí, utilizando Boleto, tem várias transferências bancárias Muitos métodos Desculpa se vocês estão ouvindo o gatinho do cachorro É que tá foda Hoje realmente tá foda Selinho 340 dólares na sua mão 340 dólares na minha mão Quem profitar mais é o Rih Vai Você começa Eu começo 340 dólares Ai, abre o Biscone 4 Sério? 340 dólares já pra sacar o que é barata? Ah, só uma Só pra ver como é que é Como é que é minha tocha Esse cachorro tá foda, hein Mano, eu vou falar pra vocês, hein Guys Cachorro tá foda, velho Deu ruim Pessoal, voltei Fui dar uma bronca no cachorro ali Fazer um carinho Ver se ele espara de latir Vamos ver se agora ele espara E mano, Selinho 340 dólares Vai o seguinte, Selinho Vamos zerar 340 dólares Mano Calcara, vai Só pode calcara Pode calcara acima de 10 Mano, pô Faca Ó, você pode escolher Ou você pode escolher duas facas Ou tipo 5 Magic 4 Magic mais uma Ou 3, 4 Hipercanife Uma Magic 4 Magic 4 Magic 4 Magic E ainda vai dar pra abrir mais Uma Magic Na hora que chegar em 340 ali sou eu Nossa, deu bom Se passa, dá melhor ainda, né 247 Não, deu ruim Selinho Selinho, você tem ainda 80 dólares 53 dólares Ah Desce aí, desce aí Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce 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 Eu quero essa última caixa Deixa eu ver aquela ali A... Betca Essa daí Essa daí Em cima Essa daí Tá Vai abrir tudo dela? Vai 4, é Tudo dela Beleza Rombo de tudo dela Lenta, rápida Tudo lento Beleza Vai dar uma dessa Vai dar pra abrir mais uma Eita Um P-Blazer Cara, deu bom Deu bom 39 Mag 7 hazard 17 E... Finalizar Sobrou 5 dólares Selinho, você quer abrir o win? Você quer fazer um aprimoramento Uma faca Fazer o que? Faz o seguinte Abre a... 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 Vamos ver quantos que o Selinho fez Eu acho que o Selinho está no prejuízo hein, cara Gastou 340 E ganhou quanto será? Guys, o Selinho gastou 340 E ganhou 315 Prejuízo hein, Selinho E minha vez agora 340, né? 315 o Selinho ganhou Certo? Certo? Certo Beleza 320 Ganhei, Selinho E aí, Selinho? Ganhei, Selinho Você falou que era só brincar Ah, não Eu falei Só coisa cara Isso que eu falei Ganhei, Selinho E aí, Selinho Ah, foi roubado E aí, Selinho Primeira vez na vida Ganhei do Selinho Primeira vez na vida Ganhei do Selinho Roubando, roubando É fácil Na verdade Foi um espanco, Selinho Foi um espanco Ganhou Selinho Eu fiz 480 Você fez 315 Foi um espanco, Selinho E aí Roubando Roubando é moleza Ah, guys Estamos saindo daqui Com 800 dólares Cara Profitamos ainda Mas Selinho Adorei espancar você Selinho Foi fácil, hein Cara Roubando é moleza Ah, comenta aí, pessoal Vocês acham que foi roubo Ou não foi? Claro que não foi roubo Claro que não foi roubo Ó Foi Foi roubo nada, cara Foi easy Foi limpo Falou que só pode abrir a caixa cara Se eu fosse na minha cal Eu falei Só pode calcara Então Então Não falou nada sobre o aprimoramento Era abrir caixa Abrir caixa Eu falei Só pode Calcara Volta o vídeo aí pra você ver E ó Só pra finalizar aqui, guys Só pro Selinho sentir o gosto da derrota Aquele gostinho Vou pegar uma navaja com 81 centavos Ah, não veio Mas é isso, guys Estamos finalizando aqui com 800 dólares Eu arrebentei o Selinho Enfim, cento e poucos dólares A mais do que ele Selinho foi dilacerado, né, Selinho? Foi humilhado E é isso Quem gostou Deixa aquele like Se inscreva aí Algum recado, Selinho? Errevanche Da próxima vez você começa E eu vou É isso, guys Deixa o comentário aí Participar do sorteio da Glock Utilize o código amigo Faz o formulário É nóis Valeu